E aí galera, meu nome é Lúcia Almeida, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um versículo da Bíblia que se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 13 Hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem bonita O coração Mas será que Deus tá falando desse coração aqui, que tá aqui? Ou é outro coração? Bom, Deus tá falando do coração, mas o coração que Deus fala é o nosso interior Aqui no capítulo 51 de Salmos, versículo 13 Não, vamos começar pelo versículo 10 Diz assim Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto E no versículo 11, Davi diz Não me lances fora de tua presença e não retires de mim o teu espírito santo Ele tá dizendo, Deus, não tire o teu espírito de mim E diz, renova em mim um coração reto e puro Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus Mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus Davi também teve seus erros, teve seus acertos Mas em cada erro que Davi cometia, Davi se arrependia Davi reconhecia suas falhas E eu te pergunto, nesse exato momento Você tem reconhecido suas falhas diante do nosso Senhor? Você tem se arrependido? Ou você continua nas mesmas falhas, nas mesmas murmurações Nos mesmos erros E não tem a decência de chegar a Deus e dizer Deus, perdoe-me, perdoe-me as falhas Renova em mim o coração reto Não retires de mim o teu espírito Porque se você tiver no erro O espírito do Senhor, o rojo acorde-te de Deus O sopro da vida de Deus Ele vai ser arrancado de ti Porque o pecado e Deus não se junta O pecado e Deus não tem encontro O pecado e Deus existe um muro Entre o pecado e Deus Então, nesta noite, neste momento, nesta hora Arrependa-se dos teus pecados Das tuas falhas Das tuas murmurações Dos teus pecados em oculto E pede a Deus um espírito novo Pede a Deus um espírito reto Um coração segundo A vontade de Deus O coração que Deus quer O interior do homem que Deus quer É um homem humilde Um homem que seja obediente Às vontades dele Um homem que não se alegre Com o mal do semelhante Que não se alegre do pecado Mas um homem que esteja disposto A fazer a vontade do Senhor Porque a vontade de Deus É agradável Peço a Deus para te lavar Te purificar do teu pecado Para te renovar Porque graças À misericórdia de Deus Eu e você que está assistindo Esse vídeo agora Estamos aqui em pé Firmes e fortes Porque se não fosse a misericórdia de Deus A gente já tinha sido consumido Então não abra porta para o inimigo Não dê brechas para o inimigo Entrar na tua vida Feche todas as portas para o inimigo Mas abra a porta principal da sua vida Que é o seu coração Para que Deus chegue Bata na porta e entre E encontre em você Uma pessoa humilde de coração Pronto Para ser usado por Deus Tchau 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 Tchau